Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Rafael Vitorino, sou engenheiro mecânico e fundador da Performance by Rafa, uma oficina especializada em preparação e reparação de veículos premium. Seguinte pessoal, um assunto muito legal hoje, a gente fala bastante sobre isso, mas as dúvidas, parece que quanto mais a gente fala sobre isso, mais dúvidas surgem. Que é, remap em carro aspirado, é bom, é ruim, funciona, não funciona? Então, já fizemos outro vídeo com montana, veio essa daqui, estou usando ela para falar um pouquinho sobre essa pauta aí que eu acho muito interessante. Qual que é a ideia, pessoal? Sempre a gente tem que levar em consideração o que a gente está buscando com a preparação. Ah, quero, tenho uma montana dessa daqui, tenho um carrinho aspirado, quero preparar para acelerar a montana na frente de todo mundo, só o remap não vai resolver sua vida, não adianta. Agora, o caso dessa montana aqui, o cliente dono dela, usa para carregar tinta, para carregar peso, faz algumas obras, algumas coisas, então o carro fica sempre carregado. Para ele, o que é ruim? Puts, a arrancadinha do carro ali é meio ruim, uma retomada é meio esquisita. Em alta ela vai bem, mas embaixo ela não fica tão legal. Então, qual que é a ideia? A gente vai fazer um arquivo nela aqui, para melhorar essa parte, para corrigir algo que já deveria, teoricamente, vir de fábrica feito. Então, esse é o intuito do remap nesse tipo de carro aqui. Então, fiquem aí com a puxada e eu já volto para comentar os resultados no dia. Então, gente, e aí, viram a puxadinha? Bom, seguinte, esse carro, ele deu 85.6 cavalos nas rodas real e 11.9 de torque original. Foi para 90.2 e 12.2. Como vocês já sabem, e quem acompanha o canal sabe que isso aqui não diz nada, isso é pico, certo? Vamos para a curva. Deixei um ponto selecionado aqui. A 2.735 RPM, esse carro tinha 10.7 kgfm de torque, foi para 11.4. Se você não sabe a diferença entre torque e potência e por que que a gente, nesse tipo de carro, vai focar no torque, vou deixar o link aqui. A gente gravou um vídeo no Pergunte para o Rafa, onde eu explico a diferença real entre torque e potência, certo? Próximo. A... Vamos lá. Tá legal. A 5.700 RPM, ela tinha 84.6 cavalos, foi para 90 cavalos e tinha 10.6 kgfm de torque, foi para 11.3. Certo? Isso aqui, pessoal, é suficiente, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, você conseguiria andar com esse carro um pouco mais carregado, com a mesma eficiência dele descarregado. Entendem? A gente aumentou um pouquinho de torque e potência no motor para dar um fôlego extra para ela. Então é isso aí. Se tiverem dúvidas, já sabem, é só deixar aqui nos comentários. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.